E a campanha nem bem começou e os grupos de Pedro Taques e de Mauro Mendes continuam trocando farpas e colocando o dedo na ferida nos pontos fracos do adversário. O deputado Wilson Santos, do PSDB, alerta que o dinheiro desviado na gestão de Silvão Barbosa será usado na disputa eleitoral deste ano. Ele lembrou que o desfalque nos cofres públicos foi de um bilhão de reais e que parte disso deverá ser utilizada nessa eleição, fazendo uma alusão, mesmo que indireta, a atuais aliados do pré-candidato dos democratas, Mauro Mendes. A dedução é de que ele se refere ao grupo do antigo PMDB do governo anterior e que hoje é o atual MDB. Já o líder do governo na Assembleia, o deputado Leonardo Albuquerque, cita que a corrupção é mais grave que os grampos telefônicos ilegais. Admite que todas as denúncias devem ser apuradas, mas defende o governador, afirmando que não existem provas de que Pedro Taques seja o mandante no escândalo da Grã-Polândia. Quando fala em corrupção, o líder do governo faz uma referência direta ao desvio de dinheiro público na gestão de Silvão Barbosa. Só que o tiroteio é cruzado. A artilharia é de um lado e de outro. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, que já foi um dos maiores aliados do atual governo e que deverá ser o vice de Mauro Mendes, iniciou nesta quarta-feira uma série de postagens nas redes sociais para apontar os 12 motivos que fizeram o governador perder a confiança da população de Mato Grosso. O primeiro motivo elencado por ele é que a cultura da corrupção do governo anterior não foi interrompida no atual governo, que permitiu novos esquemas para desviar os recursos públicos. A corrupção, novamente, deverá ser o principal tema dessa eleição. A batalha de um lado e de outro será mostrar um diferencial de mudança no jeito de governar. O desafio será provar para o eleitor quem é que tem as mãos limpas, ou seja, quem é que não se envolveu com desvios ou com grampos.